Oi amiga, tudo bem? Meu amor, então o vídeo de hoje é uma proposta de make pra você sextar, sabadar, domingar diferentona, tá? Pra você usar aí no final de semana, porém prática, eu tô apostando em trazer maquiagens que sejam mais fáceis de fazer pra você conseguir reproduzir aí em casa, tá bom? Então bora pro vídeo que eu tô louca pra te ensinar o espaço a passo que eu prometo que é fácil Miga, então a gente vai começar preparando a pálpebra eu tô usando o corretivo Claro 20 da Aquarela A paletinha escolhida é a NYX Ultimate, essa colorida e reparem que o tom de laranja que eu pego é um tom mais fechado é como se fosse um marrom alaranjado então se você tiver um tonzinho de marrom mais tijolo, sabe? vai super servir pra essa proposta então se joga, tá? vai dar certo e aí reparem que eu crio um esfumado mais alongado porque a gente vai fazer um gatinho o meu gatinho não vai ser tão marcante mas isso é a sua escolha fica a seu critério e aí logo em seguida hora de fazer o ponto de iluminação na sobrancelha lá no arco tô usando iluminador solto esse é da Bruna Malheiros e aí aplico ali no arco depois volto com o pincelzinho sujo do esfumado que a gente criou pra tirar a marcação e agora o truque, o segredo pra essa maquiagem é fazer como se fosse um ponto de luz colorido eu peguei um pincel de esfumar mas ele é mais preciso consegue ver que ele é bem preciso, né? e aí peguei um laranja que seja um pouquinho mais neon reparem que ele é um pouco mais aceso e aí eu faço a marcação ali no ponto de luz e depois que tá bem marcada a sombra bem pigmentada eu vou trazendo ela pro cantinho interno do olho na parte de baixo e agora a gente vai ver com essa paletinha de glitter da Zanf que é uma paleta de glitter compacto e essa hora pra quem não tem unhas longas é um pouquinho mais fácil porque eu tenho um pouquinho de dificuldade de aplicar sombra com os dedos por conta do tamanho das unhas mas o resultado com os dedos fica mais bonito do que com o pincel, tá? então se joga e aí depois com o dedo mindinho eu aplico ali no cantinho interno do olho um pouco de glitter também e volto esfumando pra não deixar marcado tá bom? hora de fazer o gatinho a caneta que eu tô usando é a da linha Glam, Veldora é a minha predileta você escolhe se você quer ele maior mais alongado mais grosso fica a seu critério máscara de cílios pra preparar os cílios pra aplicar os cílios puxiços o modelo que eu vou usar é esse 3D da Miss Friend ele é bom fica de dica eu comprei na 25 de março ele é baratinho e ele é bem delicado sabe? a bordinha dele não incomoda os olhos então eu gosto bastante desse modelo e assim ficou os nossos olhos agora vamos preparar a pele olha a magiquinha pele preparada uma preparação de pele é tudo, né menina? pra finalizar os olhos máscara de cílios e olha como o aplicador dessa máscara é maravilhoso principalmente pra eu que tenho cílios pequenininhos então eu não faço meleca eu adoro essa máscara de cílios e aí nos lábios eu tô de contorno labial e vou aplicar gloss transparente esse gloss é da Amanda Simeone mas fica a seu critério tá? a proposta de maquiagem cabe muito bem um batom nude ou um lip tint você que escolhe e assim ficou nosso make de hoje amiga o que que você achou? menina me disse dá ou não pra você ensabadar pra você cestar maravilhosa e sem quebrar a cabeça pra criar uma super maquiagem fácil de fazer não é? então o vídeo foi esse espero que você tenha gostado se você gostou avalie ele pra mim clique em curtir tá? e eu te convido a ficar no canal se inscrevendo aqui embaixo o botão tá logo aqui tá bom? então um beijo cheio de carinho e a gente se vê no próximo vídeo tchau 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 tchau